Olá, meu nome é José Eduardo e hoje vamos começar a jogar Free Fight Antes de começar o jogo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, tá? Você tem canal? Não Ah, não se esqueça de se inscrever no canal de Luísa também O nome do canal dela é... Como é o seu canal? Lulu é? O nome do canal dela é Lulu Isso, diz que é no canal dela, tá? Mais enrolação Vamos iniciar o jogo O seu pé também tem que ser sujo, viu? Não, não tá tão sujo, não é? Não, não, não tá sujo, não vai ficar cobre Já tá bem mais sujo do que eu sei Não, não tá mas... O que é isso? O que é isso? Você vai receber todas as notificações do meu canal E a gente chegou Tchau O que é isso? Você vai receber todas as notificações do meu canal? Você vai receber todas as notificações do meu canal Eu não peguei 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 Deve estar na cozinha Eu não peguei 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 Cadê o menino? O que? Eu não peguei 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 Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Você ouviu as mensagens que eu te mandei do violino? Então você tem que precisar de reformar. Não posso trocar agora não. Agora o que você precisava é só as portas e o ar. Então, por que não reforma o de Fernando? Reformou. Tava ruim. Reformou o de Fernando. Tchau, tchau. Tchau. Acabamos o vídeo aqui, tá? Tchau.